O que é isso? Mais chegamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje a grande final do campeonato paulista sub-13 misto De gols pretos a equipe do Paineiras Morumbi De gols brancos a equipe da Ípica Nossa BDA Nossa BDA Vamos para o início da partida. Disputa de bola. Hermes ali dando as instruções iniciais. A fera ali, o menino que está com a calça cor de pele ali. Parece que está despido, Bruno. Camisa larga, né? Está sem chapéu. Vamos para o início. Disputa de bola. Posse de bola para a Ípica. Vai, Duzinho. Vem jogar, fi. Ípica com a posse. Nicolas. Vem o chute. A bola vai para fora. Bola agora no centro. Marcação de Renan. Falta cometida. Cobrado. Marcação. Oito segundos. Abertura. O jogador está livre para a definição. O chute. O chute. A bola vai para fora. Reposição de bola para a Ípica. Rafa no gol. Abertura na direita. Recebe Patrick. Mais à frente tem Alex. Ele recebe. Puxa a marcação ao fundo. Volta mais atrás. Renan no meio. Letícia. Vem o chute. O gol. Da BDA. Letícia Lorietto. Abrindo o placar. Agora um para a Ípica. Zero para o Paineiras. Boa ali. Agora o Paineiras com a bola. Terá seu ataque. Nicolas na marcação. Abertura. Esse 10 está livre toda hora mano. Estou deixando ele. O chute e o gol. Gol da equipe do Paineiras. Empatando a partida. Restando 5 e 35 para o término do primeiro quarto. O chute. O chute. O chute. O chute. O chute. O chute. Tirar uma foto dele e postar. Vou colocar o torcedor número 1. Exclusão do jogador do Paineiras. Ataque de um a mais agora. Abertura na direita. Alex. Faz o passe mais atrás. Recebe Renan. Letícia. Abertura com Nicolas. Muito forte. Mas ele ainda recupera. Volta com Letícia no meio. Abertura. Alex. Renan fez a finta. Nicolas. Muito mal o passe. Pô. Ele. Ataque agora do Paineiras. Saiu o Rafa e fica com a bola. Agora ataque da Ípica. Rafael nadando forte. Agora chega a marcação. Ele tenta o giro. Tentou o balão. A bola. Alex. 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 Não. Bola no ataque. O giro. Vem o chute. Muito fraca. A bola fica com o Rafa ali no gol. Abertura na direita. Patrick recebe. Faz o passe na frente. Agora Alex. Alex no meio. Balotelli. O giro. Chute. A bola vai pra fora. A bola. Olha o Nicolas. Olha o Nicolas. A bola. Voltou no moleque. Chute. A bola. Nicolas. Nick. Nick WP. Vem o Paineiras agora no seu ataque. Bola mais atrás. A BDA já se posicionou na sua defesa. Vem o chute. O gol. Gol. Da equipe do Paineiras. Virando a partida neste momento. Agora dois para o Paineiras. Um para a BDA. Dois. Um para o Paineiras já precisa sair. O Paineiras em primeiro lugar. Dois. Ataque da Ípica Ataque agora do Paineiras Trabalha a jogada Nicola sai na marcação Bola no centro Vem o chute e o gol Gol do Paineiras Tempo solicitado pela equipe da Ípica Ali Emerson Martins Grande Simval Um abraço nos acompanhando De Bertioga Grande Fabião Marido de Janis E assim, firmeza? Bola no ataque Patrick Paineiras trabalhando a sua jogada A BDA na defesa Bola rodada Letícia sai na marcação Bola no centro Fez o giro Boa recuperação agora da BDA Balotelli Passe agora o chute Grande defesa do goleiro do Paineiras Restando 1,50 para o término do primeiro quarto Ataque do Paineiras Veio a recuperação de Letícia Passe para Letícia Ela tem dificuldade na recepção Mas recupera Faz o passe na frente Agora Patrick Se livra da marcação Falta cometida Nossa Exclusão do jogador Chute e o gol Da BD Da Ípica Patrick O nome da fera Ataque agora do Paineiras A BDA já se posicionou Na sua defesa Nicola sai Balão Para longe do gol Reposição de bola Para a BDA Rafa com a bola Procura jogada É isso que eu ia falar Aquela hora ele estava vindo aí Passe errado Agora contra-ataque do Paineiras Vai ficar cara a cara Vem a marcação Ele faz o passe Boa recuperação Boa recuperação na BDA Bela Balotelli Restando 24 segundos Balotelli engata a quinta marcha Vai descendo forte Para o ataque Vamos Balotelli É o momento O chute e o gol Da BDA Da Ípica É o empate Aqui na Arena BDA Restando 14 segundos Para o término Do primeiro quarto Boa Balotelli Paineiras Um ataque Vai ter no último Mas restando 3 segundos Bola invertida Vamos para o término Boa balotelli 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 A gente foi pra trás e a gente volta, né? A gente foi pra trás e a gente volta, né? Olha, se tudo camisa de pai de atleta, eles vêm todos juntos. Da hora essa camisa aí, né? É, eles fizeram, olha lá. Boa defesa de Rafa! Com a ponta dos dedos! Patrick! Patrick, faz o giro ali. Ô, louco! Tem que ser a fera aqui, né, ó? Olha, invertida no meio. Fica com a Letícia! Recuperação da BDA. Faz o passe. Tá na ponta direita, recebe Renan. Vai descendo para o ataque. Segura, volta atrás Letícia. Tem Fabinho do lado. Ele faz a passagem, abriu com o Patrick. Nicolas, o chute! Pra fora! Tela, meu! Pai! 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 Praia do Rosa! Meninão! Diretamente! Ele só tomou com banho agora! Pai! Pra ele não dá, ele disse. Pai! Só para voltar, antes da viagem! Vá! Vem o chute... Gol! Gol da Ípica, Renan Denadai, agora 5 para a Ípica, 4 para o Paineiras. Tem várias agora. O Paineiras vai trabalhando ali seu ataque, falta cometida, vem o chute e o golaço. Golaço da equipe do Paineiras, empatando a partida novamente. O Paineiras é muito bom, a rede dele é muito bom. Ípica com a bola, Letícia, passe no meio, Fabinho, chute de longe, Sardar deu gol! Gol da Ípica, grande chute de Fabinho, uma patada, sem chances para o goleiro do Paineiras. Ataque agora do Paineiras. Na ponta direita, passe no meio, Nicola sai, o chute bate na trava e volta para a equipe do Paineiras. Volta o tempo, eles vão rodando a jogada. Agora Patrick na marcação, bola no meio. Vem o chute, a bola vai para fora. O Nicolás ali, não, o Nicolás ali é rápido para caramba, ele sai assim a jogada. Falei para o senhor aquela hora. Falei para o senhor, alguém que me garrou com o meu colega da mão. Eu vi, o El. Fala lá, o meu dedo. Eu acho que o meu pequeno não estrou, eu tô com o fio do cabelo. Era isso aqui. Renan com a bola pela direita Faz a inversão aqui na esquerda Patrick, na finta O chute desviu a defesa Do goleiro do Paineiras O chute e o gol Gol do Paineiras Empatando a partida novamente Tudo igual Restando 1,50 para o término do segundo quarto Letícia Faz um passe na frente Patrick no giro Chute o gol Da Ípica Patrick Colocando a Ípica novamente na frente Agora 7 para a Ípica 6 para o Paineiras Paineiras Ataque agora do Paineiras Trabalhando a jogada Patrick na marcação Tem a passagem ali pelo meio Vem a marcação Dupla O juiz marcou a falta ali Exclusão do jogador da BDA Ataque de 1 a mais para o Paineiras Mas o passe errado Renan volta e recupera Para a Ípica Rafa faz o passe Renan na direita Bola invertida Balotelli recebe Faz o passe no meio Encontra Patrick Tenta o chute Mas foi muito fraco Nas mãos do goleiro Agora tempo solicitado pela equipe do Paineiras E aí Vamos para o retorno da partida. Paineiras tentou o balão. Nossa, o Rafa não ia nem. Bola vai para fora. Reposição de bola ali para a BDA. Rafa com ela. 20 segundos. Passe feito. Recebe o Nicolas. Trabalha a jogada ali no meio. Tem o Fabinho. Vamos, Fabinho. Subiu a sardada, mas agora nas mãos do goleiro. Paineiras vai tentar o último chute ali. Vamos para o término do segundo quarto. Tchau, tchau. 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 E o gol da Ípica, Nicolas, ele já havia solicitado antes do jogo ali para dedicar seu irmão, Lucas, focado e que ia fazer gol, como sempre, ele diz que está focado e mete gol. Bola na frente, Balotelli, livrou, chute! Não! A bola bateu na trave! Ataque do Paineiras Vem o chute, a bola vai pra fora Só coisa Não, tô falando só Vem o chute Do goleiro Do Paineiras Vem o Paineiras agora, o chute O gol Gol do Paineiras Diminuindo a desvantagem O Paineiras Agora os patos não é que não taí bem Então fica ligera assim Não precisa falar chato Não tem um guarda-lumas lá A gente tá ali dentro do laguã Faleceu muito Você viu? Não, não Vem o chute de 3, 4, 3, 3 Posse de bola para o Paineiros. Posse de bola no meio, marcação de Letícia, o chute explode na trave e fica com o Nicolas. Ele deixa com o Rafa. Faz a reposição. Bola curta, mas Renan consegue ficar com ela. Bola no meio, Letícia. Recuperação de bola para o Paineiros. Agora o contra-ataque rápido. A BDA voltando para a sua defesa. Sai Fabinho, Renan e recupera a posse de bola. Renan vai descendo para o ataque. Chegou para a definição o chute. Defesa do goleiro. Rápida reposição. Contra-ataque agora do Paineiros. Vem o balão, mas a bola vai para fora. Belo passe na frente. Balotelli recebe na direita. Faz o passe no meio. Fabinho. Passe ao lado. Patrick rodou. Letícia. Vem o chute. A bola vai para fora. Restando 2 e 19 para o término do terceiro quarto. Posse de bola Paineiras. Vem o chute. A bola vai para fora. Rafa já vai para a reposição. Passe feito aqui na frente. Balotelli. Balotelli. Faz o giro. Vai passando. Vamos, Balotelli. Tocou mais atrás. Renan. O chute. Grande defesa do goleiro. Oi, o Nicos voltando. Nossa. Esse moleque não cansa. Nem tem nada ali de indústria. Salqueira, senhoras e moças. Vem o Paineiras. O chute. Belo bloqueio de Letícia ali no meio. Recuperação de bola para o Paineiras. Agora tem solicitado pela equipe do Paineiras. Ciclo. Vamos ver. Não. 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 Então. Obrigado. Vamos para o ataque do Paineiras agora, restando 45 segundos para o término do terceiro quarto. Eles vão rodando a bola, trabalhando a jogada. Na finta vem o chute, a bola explode na trave. Fica com o Rafa ali no gol da Ípica. Ele faz o passe, Patrick. Faz o giro na marcação, falta cometida. Mais à frente, passa a Renan, ele recebe, vai descendo para o ataque. Voltou atrás, mas o passe é errado. Paineiras vai ter um último ataque neste quarto, restando 7 segundos. Tentou o chute de longe, a bola vai para fora. Agora, restando 4 segundos, Rafa tenta o chute de longe, termina o terceiro quarto. Fimplik, o chute de longe. Fimplik. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto